Fala aí pessoal, sou eu, POA27, e esse aqui é o 24º vídeo de Minecraft 1.4.7 com mods. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem, apesar de estar com um pouco de gripe, tô com o nariz um pouco entupido. Então, a minha voz deve estar um pouquinho estranha, tá pessoal? Então não reparem, mas eu tô falando meio assim, né? Então, só pra deixar claro. Então pessoal, eu vim aqui ver como é que tava a Query, e eu tava dando uma olhada, e eu reparei que... Que ela encontrou uma mina, e eu encontrei vários baús, eu já encontrei diamante, Encontrei um bloco de steel, encontrei um monte de trilhos, isso vai ser bem útil. E tem muita coisa por aqui pessoal, agora... Eu tô aqui só dando uma olhada, o que que tem de bom. Porque, na real, eu tinha vindo aqui nem pra ver a Query, eu tinha vindo aqui pra pegar... Neve. Eu tinha vindo aqui pra buscar neve, porque... Eu tive uma ideia de fazer um lago, lá na vila. E eu quero fazer ele com gelo. E pra eu fazer gelo, eu preciso de neve. Pra eu poder fabricar gelo, né? Ah, essas aranhas que botam veneno. Ah, meu Deus, a minha voz tá horrível, né? Eu espero que esteja dando pra entender o que eu tô falando. Isso é ouro, isso é muito útil. E eu vou ir pra saída aqui pessoal, eu não me lembro exatamente onde é que é. Mas eu acredito que se eu for seguindo essa ravina, logo logo eu encontro uma saída. Beleza. Então pessoal, quando eu conseguir sair daqui de dentro... Pera aí, deixa eu ver. Não. Ah, eu tô embaixo d'água ainda. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a query. Por aqui, vamos. Beleza. Não é por aqui. Então pessoal, eu vou... Ah, um monte de bicho. Sai. Um creeper. E pessoal, brotou um creeper lá dentro da minha sala. Eu não sei... Se ele caiu... Se ele veio por dentro, por cima do telhado. Se ele caiu lá dentro. Eu sei que brotou um creeper lá dentro e... Explodiu um pedaço da minha casa. Do telhado. Mas eu já consertei. Não chegou a destruir nada. É importante. Ah, esse baú eu já me enchi. Eu acho que o caminho é por aqui. É. Ah, que droga. Eu odeio essas... Nossa, um monte de creeper. E daqui a pouco eu vou começar a fazer um monte de TNT, pessoal. Porque eu já estou com pólvora pra caramba. Eu não sei se eu vou fazer TNT ou se eu vou inventar alguma outra coisa com pólvora. Essa ideia aqui. E a Quarry está bem ali. Ela já está abaixo disso, pessoal. Como vocês podem ver ali. Ela já está bem profunda. Podem reparar. Eu acho que ela está mais ou menos na profundidade 40. E eu entrei por ali. Deixa eu ver. Na profundidade 28. Já está bem profunda. Daqui a pouco vai começar a encontrar diamante. Já está chegando na área da redstone. E é isso aí. Então, pessoal. Eu vou pegar um pouco de neve aqui. Aproveitar essa área gelada. E eu vou fazer um pouco de gelo. Vou mostrar pra vocês. Como que eu vou fazer esse lance do lago. Acho que vai ficar legal. Onde eu escolhi. Pra colocar ele. Ali eu não pretendo construir muita coisa. Então. Vai ter alguma coisa ali. Não vai ficar vazio. Então eu vou pegar um pouco de neve aqui. O problema é que sai devastando tudo, né? Só dá pra pegar 16, né? Então, pessoal. Eu vou continuar pegando um pouco de neve aqui. Daqui a pouco eu vou... De volta aqui, pessoal. Então. Agora é só eu pegar. Colocar as minhas bolas de neve. Aqui no singular compressor. Ou no compressor comum. E cada uma das bolas de neve vai virar um bloco de gelo. Beleza? Então eu vou fazer isso com todas as bolas de neve que eu tenho aqui. Não vai demorar muito. E quando eu terminar, eu volto. Então, pessoal. Eu já terminei de produzir o gelo que eu precisava. E eu vou fazer esse lago bem aqui. Não aqui dentro. Mas aqui do lado. Aqui atrás, quer dizer. E eu vou colocar gelo. Aqui, pessoal. E quando eu quebrar, ele vira água. Certo? Só que eu não quero gelo aqui em cima. Eu quero um nível. Então eu vou colocar gelo a partir daqui. Aqui, ó. Dessa parte. Então eu vou encher isso aqui de gelo. E daqui a pouquinho eu volto. De volta aqui, pessoal. E agora que eu já coloquei o gelo. É só eu vir quebrando ele. Que. Vai virar água. E não vai ter mais essa de. De ficar. Aquela água escorrendo e tudo mais. Como vocês podem reparar. Vai ficar a aguinha paradinha. Direitinho, ó. Então eu vou terminar de quebrar isso aqui. E daqui a pouquinho eu volto. Então, pessoal. Terminei de ajeitar. Mais ou menos como vai ficar o lago. E aí, o que vocês acharam? Ficou legal? Uma quedinha d'água aqui no fundo. Com um laguinho bonitinho. Achei que ficou bacana. E aqui, pessoal. Como vocês podem reparar. Eu já demarquei um outro pedaço. Que vai ser onde eu vou colocar a minha plantação de árvores comum. Aqui desse lado aqui ficou o pit mesmo. Como vocês podem ver ele trabalhando aqui. Beleza. Tudo funcionando direitinho. E eu coloquei portas aqui, pessoal. Pra evitar que mobs fiquem entrando aqui na minha casa. Eu acredito que seja por aqui que eles estejam entrando. Que eles caem ali no telhado. Ali dentro da varandinha. E venham aqui pra dentro. E o creeper dele me explodiu. Eu tava aqui assim, mais ou menos. Aí arrebentou um pedaço do teto. Um pedaço do chão. Mas eu já consertei. E aqui eu ainda não fiz mais nada. Então hoje, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver essa minha máquina de plantar árvores. Certo? Então eu vou ensinar o meu sistema a fazer humus. Vou ensinar o meu sistema a fazer também a pitfire de engine. Que bom? Eu ainda droppou uma botinha. O que que essa bota tem? Protection 4. Tá. Fica aí. Então eu vou precisar de uma crafting table pro... Pra engine... Isso, engine de cobre. Vou precisar de mais uma pra pitfire de engine. Pitfire é... Pra engine de cobre não. Pra gear de cobre. Aqui pra pitfire de engine. E mais uma pro humus. Então eu vou precisar de 3 crafting tables automáticas. Eu vou preparar o material aqui, pessoal. E já volto. De volta aqui, pessoal. Eu vou... Já pedi todo o material que eu vou precisar. Eu vou fazer... Primeiro o crafting logistic pipes. E a minha crafting tables automáticas. Beleza. Pistão. Vidro. Perfeito. E agora eu vou lá pra baixo. Nossa, pessoal. Essa gripe me pegou... De jeito. Já tô há dois dias meio baleado já. E beleza. Então aqui na primeira... Antes de mais nada. Eu vou pedir... Uma stone gear. Vamos ver os itens vindo. Flow. 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 Stone gear. Beleza. Então aqui no primeiro. Eu vou colocar stone gear. Vou colocar cobre em volta. E eu faço cooper gear. E... Meu sistema agora... Sabe fazer cooper gear. Então eu vou querer duas cooper gears. Duas cooper gears. Beleza. Vou colocar aqui. Duas cooper gears. Um pistão. Um vidro. E... Três coopers. E eu faço uma pit fired engine. E agora meu sistema... Sabe fazer pit fired engine. E outra coisa. Aqui que eu vou ensinar pessoal. Eu esqueci de pegar o restante do material. Que é o humus. E eu preciso ou de composto. Ou de fertilizante. Composto pessoal. Eu posso fazer com... Trigo e terra. Ou com cinza. Do pit. Então por enquanto eu ainda não tenho. Eu acho que eu tenho a patita. Eu vou dar uma olhada lá na... Deixa eu ver se eu tenho. Por aqui. Não. Aqui eu não tenho. Mas eu sei que eu tenho a patita lá na base. Então eu vou lá buscar. E daqui a pouquinho eu volto. De volta aqui pessoal. E eu vou precisar de mais uma crafting table automática. E eu já preparei mais um cano. E agora pessoal. O que que eu vou fazer? Aqui. E aqui. Nessa primeira. Eu vou colocar. Isso. Que é a patita. E areia. E dessa forma. Eu faço fertilizante. Certo? Então eu vou clicar aqui. Vou dar um import. E aqui nessa outra pessoal. Eu vou colocar. Vou colocar duas areias. Vou tirar o meu fertilizante. Vou colocar um assim no meio. Eu preciso de terra. Se eu não me engano. Eu tenho terra aqui. Tenho. Beleza. Terra. Viro aqui. E vou colocar a terra em volta. Dessa forma. E assim eu faço oito humus. E agora meu sistema também sabe criar humus. Beleza. Agora a maioria dos materiais que eu vou precisar para. Criar a minha. Toda. Todo meu. Todas essas coisas. Já vão estar disponíveis aqui. Beleza. Guardar essa areia. A areia pessoal. Daqui a pouquinho eu vou resolver isso. Ela já não. Eu já não tenho muita areia mais. Eu tenho uma boa quantidade. Mas não é. Tanto assim. Então. Logo logo eu vou ensinar meu sistema a fazer areia. Com cobblestone. Beleza. Então pessoal. Hoje eu vou precisar fazer o que? É. A primeira coisa que eu vou fazer. Vai ser o seguinte. Eu vou precisar de cinco diamantes. Cinco diamantes. E. Eu acho que eu tenho redstone. Tenho redstone. Vou precisar de redstone também. Então. Pode ser umas quinze. Quinze redstone. E eu vou precisar de uma barra de tin também. Beleza. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui meu diamante. Meu tin. Minha redstone. Eu vou precisar de ouro também. Eu vou precisar de mais quatro barros de ouro. Quatro barros de ouro. Beleza. Eu já tenho tudo que eu vou precisar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer pessoal. Vai ser colocar diamantes. Dessa forma. Duas redstone. E eu tenho o meu. Diamantine electron tube. E beleza. E eu vou fazer a mesma coisa com ouro. E eu vou ter o golden electron tube. Beleza. E agora nessa outra máquina. Eu vou colocar tin. E eu vou precisar de mais uma barra de tin. Beleza. Barra de tin. E eu vou colocar aqui. Eu tenho um. Dois. Beleza. Agora eu já tenho tudo que eu preciso. Agora aqui. Eu vou colocar. Ah não. Ainda não tenho tudo que eu preciso. Ainda falta a minha. Sturdy casing. Que não é mais sturdy machine. E eu vou precisar de duas. E eu vou precisar também de. Duas pitfired engines. Beleza. Vou colocar dessa forma. Vou colocar vidro. Assim. E vou colocar. O de diamante primeiro. E dessa forma eu faço o. Logger. Certo. Sobrou um. Desse diamante. Eu vou colocar. O de ouro. Da mesma forma. E mais vidro. E dessa forma eu faço o. Arboretum. Beleza. Então eu já tenho os dois itens. Que eu vou precisar principais. Já tenho as minhas. Pitfired engines. E eu vou precisar também. Pessoal. De alguns canos. Então. Eu vou precisar de. Lapsul Azuli. Eu vou precisar de. Seis. Lapsul Azuli. E vou precisar de. Três. Basic Logistics Pipes. Beleza. Vou colocar o. Basic Logistics Pipes. Lapsul Azuli. Um de cada lado. E eu faço. O Supplier Logistics Pipes. Beleza. Além disso. Pessoal. Eu vou precisar também. De. Mais. Oito diamantes. Mais. Oito diamantes. Beleza. E eu vou precisar de. Oito barras de ouro. Também. Oito barras de ouro. E eu vou precisar de. Oito barras de ferro. Ou eu já sei fazer. Não. Ainda não sei fazer. Eu vou precisar de. Oito barras de ferro. Dois desse. E ferro. Cadê ferro? Oito barras de ferro. Beleza. Vamos lá. Vocês aqui. Barros de ferro. Dessa forma. Ouro. Beleza. E diamantes. Boto um. Duas. Beleza. Fazer de transporte pipe. Tenho mais. Canos de teleporte. Era isso mesmo. Que eu precisava. Agora. Eu só vou precisar. Pegar mais um. Basic Logistic Pipe. Que eu já vou pegar. Por aqui mesmo. Um. Basic Logistic Pipe. Que eu acho. Que eu vou precisar. Não tenho certeza. Eu vou precisar. De Stoney Pipes. Stoney Pipes. Eu vou precisar. Stoney Transport Pipes. Deixa eu guardar esses tubos. Eu vou precisar. De. Só um. Desses canos. Beleza. Vamos lá. Chegando aqui. Já. Beleza. Sai daí. Tocha. Terrinha. Sai daí. Também. Aqui. Pessoal. Nessa. Primeira. Nesse. Primeiro. Slot. Eu vou colocar. O. Arboretum. Deixa eu só. Confirmar. Para ver. Se ele está. Em linha. Tá. Beleza. Aqui. Vai entrar. Meu. Arboretum. E. Aqui do lado. Pessoal. Vai entrar. O meu. Logger. Tá certo. Eu vou descer. Mais um nível. Aqui. Beleza. Embaixo. De cada um. Deles. Eu vou colocar. Uma pit fire. De engine. Assim. Certo. É. Os meus. Supplier. Logistic. Pipes. Eu vou colocar. Um aqui. Um aqui. E. Outro. Bem aqui. Beleza. Dessa forma. Aqui. Eu preciso. De uma entrada. Que vai ser essa. E. A saída dele. Vai ser. Por cima. Só que. Dessa vez. Pessoal. Eu não vou colocar. Eu vou colocar. Aqui. Um basic. Logistic. Pipe. Eu vou colocar. Um transporte. Pipe. Aqui. E. Outro. Aqui. Beleza. E. Eu não tenho certeza. Mas. Eu acho. Que a maçã. Sai. Pelo mesmo lugar. Que a madeira. Tá certo. Então. Não tem problema. De eu colocar. Ele desse jeito. É. Aqui. Por trás. Aqui. Eu vou colocar. O meu. Phased. E. O meu. Phased. Vai estar. Na frequência. 4. Também. Send. And. Resave. Beleza. 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 Tudo. Quase. Pronto. Aqui por baixo. Pessoal. Eu vou colocar. Duas tochas de redstone. Como eu fiz aqui desse lado. Vou pegar a tocha de redstone. O restante do material que eu vou precisar. E já volto. De volta aqui pessoal. Já peguei todo o material que eu vou precisar. E aqui por baixo. Eu vou colocar. As duas. Tochas de redstone. Vou tampar com pedra novamente. Esse espaço aqui. Beleza. Aqui nesse crafting. Nesse crafting não. Nesse request. Logistic pipe. Eu vou pedir para ele manter com 5. Pitch. Desse lado. E a mesma coisa. Desse lado. 5 pitch. E request. Request partial. Aqui. Request partial também. Aqui nesse espaço. Eu vou colocar humus. Mas só que antes de eu colocar o humus. Eu vou mandar. Ele manter com 32 humus. E. 32 saplings. Beleza. Vou colocar os humus e os saplings. Já de uma vez. Perfeito. E agora ele já vai começar. A abrir o espaço que ele precisa. Para poder plantar. Certo. Então pessoal. Enquanto ele abre o espaço aqui. Eu vou ver se vai ficar tudo direitinho. E daqui a pouquinho eu volto a gravar. De volta aqui pessoal. E como vocês podem ver. Ele já está plantando as árvores. Eu já coloquei as pedras em volta. Igual eu coloquei no outro ali. Para proteger um pouco. Depois eu vou fechar isso aqui. Eu vou colocar uma porta aqui. Só que eu vou fazer com tijolinhos daqueles vermelhos. Para ficar diferente das outras construções. Né pessoal. Acho que vai ficar legal. E agora ele está colocando os saplings. E depois que ele começar. Depois que todos os saplings estiverem colocados. Daqui a pouco vai começar a brotar as árvores. E ele vai começar a cortar. E eu quero observar aqui. Se vai sair a maçã. E a madeira. Se vão sair todos por aqui por cima. Eu sei que todos eles saem do logger. Mas eu não sei se eles saem por cima. Ou se eles saem aqui pelo lado. Se eles saírem pelo lado. Eu vou ter que colocar mais um cano aqui. Isso é o de menos. Eu só quero ver se vai sair por cima. Então pessoal. Eu vou esperar um pouquinho aqui. Vou observar isso. E daqui a pouquinho eu volto. De volta aqui pessoal. E eu tenho que colocar esse cano aqui do lado. Para poder tirar as madeiras. E as maçãs. Os saplings eles saem por cima. Então é o de menos. Então agora já está direito. Ele tem que ter esse outro cano aqui. Então pessoal. Aqui fica fechado com quatro canos. Como vocês podem reparar. Dois. Como é o nome? Request pipes. Request não. Qual é o nome desse cano? Meu Deus. É. Sei lá. Acho que é request mesmo. Supplier. Supplier. Ah. Então são três suppliers. Um. Stone pipe aqui. Mais um stone pipe aqui. Mais um stone pipe aqui. Um basic logistic pipe aqui em cima. E ali naquele cantinho ali embaixo. Tem um phased pipe. Um phased pipe. Que é o teleport pipe. Tá certo pessoal? Então agora eu já tenho árvores automáticas. Já tenho pitch automático. No próximo episódio. Eu vou tentar finalizar essa parte. Pelo menos das fazendas do forest tree. Eu vou fazer a fazenda de árvore de borracha. E uma fazenda de plantação de trigo. Tá pessoal? Mas eu vou usar o trigo pra fazer combustível. Depois mais pra frente se for necessário. Eu faço aí plantações de batata e de cenoura. Beleza? Então pessoal. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo. Lembre-se de clicar em gostei. Adicionar os favoritos. Compartilhar pessoal. É um favor que eu queria pedir pra vocês. Quem puder aí. Tá compartilhando os vídeos. Na sua respectiva página do Facebook. E etc. Pra dar uma força aí na divulgação do canal. Pra que outras pessoas também conheçam o meu trabalho. Tá certo pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado por terem assistido. Até a próxima. E tchau!